Se você está procurando um tablet para estudar, pare de procurar imediatamente. Seja bem-vindo de volta ao TechAlerta, eu sou o Davi e esse aqui é o BlackVille Tab 11 Wi-Fi. Um tablet bom e barato para quem é estudante. Além disso, pessoal, se você quer um tablet para você jogar, ele é super completo. Já vem aqui com essa capinha para proteger o display, isso mesmo, um acessório bem interessante. Vem com uma capa de silicone para você utilizar no tablet, proteger ele e utilizar daquela forma, né? Colocar ele em pézinho para você escrever, estudar, ver videoaula, enfim. Bom, também acompanha manual de instruções para você ver todos os detalhes do tablet. Vem com a chavinha para você abrir e colocar lá no seu cartão de memória. Cabo de carregamento USB tipo C e o carregador no padrão brasileiro de 18 watts. E o tablet é muito bonito, pessoal. Olha esse design, ele parece ser mais caro do que ele realmente é. Na parte superior fica a câmera principal de 16 megapixels. Tem aqui os botõezinhos para você ligar, desligar, aumentar o volume e o alto-falante de um lado. E do outro lado também tem alto-falante, entrada para você colocar o carregador. E ali, ó, a entradinha para colocar o fone de ouvido ré, pessoal. E também para completar, vem aqui aquela entradinha para colocar um cartão de memória. Se você quiser expandir a memória dele, dá para fazer isso tranquilamente. A tela dele, pessoal, é um show à parte. É um telão gigante, tá? É uma tela muito grande de 10.36 polegadas. Resolução Full HD IPS LCD de 1200 por 2000 pixels. Ou seja, é uma tela que tem um brilho sensacional, um contraste surreal. Eu confesso a vocês que me surpreendeu muito essa tela IPS num tablet barato desse, né? Trazendo aí até mesmo uma sensibilidade muito grande se você quer escrever com esse acessório aqui, que é a canetinha, pessoal. Então, é uma tela muito brilhosa, muito responsiva também, né? Dá para você identificar aí muito rápido. Você digitou, ele aciona a tela. Se você escrever também, ele vai identificar tudo muito rápido, tudo muito responsivo. Então, para quem quer estudar, quer deixar um recado para alguém também, é uma mão na roda. Em relação a jogos, olha só. Ele tem como processador Octa-Core MediaTek MT8183 de 2.0 GHz. Traduzindo, pessoal, é um tablet que vai rodar a maioria de jogos lá da Play Store sem travamento algum, além dos aplicativos do dia a dia. Ele tem uma memória RAM gigante, né? Principal de 8 GB, mas você também pode expandir essa memória de 8 GB para até 6 GB no máximo. Ou seja, você fica aí com um total de 14 GB de RAM, né? E, em relação à bateria, temos aqui uma bateria gigante, né? Bateria para você ficar longe da tomada de 8.380 mAh. Esqueça a tomada. É um tablet para você passar o dia inteiro estudando, usando, jogando, conectando, enfim. Ele já vem rodando o Android 12. Não é a versão mais recente, mas ele vai receber também a atualização. O que chama atenção aqui, pessoal, nessa rede do bolo desse tablet, é o modo PC. É, ele tem um modo PC que ele vira um mini computador. Como é que isso funciona? Você vai acionar essa tecla e aí você vai ter aí várias janelas ao mesmo tempo, você vai ter aí como se fosse realmente um mini computador, né, pessoal? Tem várias funções e para você que é multitarefa, você que faz tudo ao mesmo tempo, quer ver várias informações na tela, é uma mão na roda para você, porque ele tem essa função de multijanelas, né? Dá para abrir um relógio, dá para abrir a Play Store, dá para você abrir aí, ver o nível de bateria, configurações, tudo muito rápido, tudo muito fácil, tudo muito acessível para você. Ou seja, é um tablet para quem é multitarefa. Estudante, jogador e para quem gosta de assistir filmes e séries, pessoal. Para você sair do modo PC também é super tranquilo, não tem mistério, né? É só você voltar lá na área de configurações, selecionar a opção de PC Mode e desativar, né? Aqui, ó, vai surgir a mensagemzinha na tela, mostrando que você saiu do modo PC. Em relação às câmeras, olha só, pessoal, o sensor principal é de 16 megapixels e você consegue tirar boas fotos, né? Fotos bastante nítidas, eu gostei pra caramba, mas eu gostei mais, foi da câmera de selfie, que também é de 16 megapixels, as fotos saem muito contrastadas, eu gostei pra caramba. E se você também gostou, quer comprar esse tablet bom, bonito e barato, com 14GB de memória RAM, processador que dá pra você jogar, telão gigante pra assistir filmes e séries numa boa, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra vocês não perder os próximos vídeos, porque eu vou deixar o link diretamente na descrição pra você. Faz isso, compra o seu, não espera mais por nada, vou ficando por aqui em busca de outras novidades, em busca de mais tablets, tablets pra estudante, tablets pra quem gosta de jogar, tablets pra quem gosta de somente assistir filmes e séries, e você do outro lado, fica tech, fica alerta, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! Tchau!